E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E o vídeo hoje é sobre Mobile Legends Adventure Pra gente falar sobre as Torres Elementais Exatamente mais um episódio da nossa série De Torres Elementais com dicas e explicações Eu já fiz da Torre Tecnológica Já fiz da Torre Luz, já fiz da Torre Trevas E agora a gente vai pra torre mais fácil Do jogo, na minha opinião Que é a Torre Marcial, ok? Essa torre aqui, na minha opinião Ela é muito fácil, porque todos os Personagens que você vai utilizar Em todos os outros conteúdos Como PvE, PvP, eles serão Úteis na Torre Marcial também, tá ligado? A facção marcial, ela é Repleta de personagens bem fortes Com skills muito únicas E que combinam muito bem entre si Então acaba deixando a própria Torre deles bem fácil também Como vocês podem ver, no dia que eu tô gravando esse vídeo Também já fiz a gameplay de fundo, né? Então eu não consigo mais Mexer nos times por aqui Então eu vou aqui na aba de formações pra gente poder Conversar um pouco, eu montei aqui embaixo duas Formações, que são as que eu utilizo lá na torre Que essa daqui seria para o time 1 E essa daqui para o time 2, ok? Vamos conversar um pouco sobre elas aí Na formação número 1 Eu utilizo bastante Nimbus Eudora com 1-on-1 Porque quando a 1-on-1 trocar de lugar com o inimigo A passiva da Nimbus Eudora Que quando um aliado vem pro seu campo Ele toma aquele raio na cabeça ativa E eu gosto bastante disso Fora que eu gosto muito de deixar aqui Ou aqui a 1-on-1 Porque quando o cara der swap O Clint já vai virar nele Ou talvez a Nimbus Eudora vire nele Ou então se eu deixar aqui O Clint com certeza vai virar nele Pra dar os ataques Fora que o Clint já dá dano real Então o cara vai acabar morrendo bem rápido Só que a 1-on-1 é um personagem assim Que pode ser facilmente substituída Por exemplo, por um Hayabusa Ou por uma Reb Depende muito de qual você quer utilizar Até mesmo pelo Lancelot Porque nesse time aqui Os personagens que a gente tem aqui Que você vai realmente evoluir De forma obrigatória Vamos dizer assim Entre aspas Cirene, Nimbus Eudora, Naná e Masha A Masha você vai precisar no PvP Caso você curta a PvP E também vai precisar na campanha Pra poder remover os controles de grupo Ela é muito importante por conta disso A Naná é um dos melhores suportes do jogo Ela tem bloqueio de dano É a única personagem do jogo Que revive um aliado Então realmente você vai precisar dela Além que você consegue ela de graça Na loja da Rish E a Nimbus Eudora É uma das melhores personagens híbridas do jogo Só fica atrás da Clara É uma destruidora de PvE E é um mago que consegue tankar Então esses três personagens aqui São personagens que você com certeza Vai ter eles evoluídos no litigame Pra ter um litigame mais fácil Agora Clint e Naná São personagens que talvez Você não evolua por não curtir muito Porque o Clint ele só funciona bem Em uma composição completa de heróis marciais Então talvez a sua conta não tenha Muitos heróis marciais Mas aí você pega um Clint Então não faz muito sentido você evoluir ele Porque você não vai ter todo o potencial do personagem Então ele é um personagem que pode ser facilmente substituído Por exemplo pela Ruby Pelo Ancelote Pelo Hayabusa Ou outros E a One One é um personagem completamente PvP Você raramente vai utilizar ela PvE E justamente vai utilizar ela por conta da passiva dela de trocar de posição Então você vai ter que ter outros personagens no time pra dar dano Além dela que ela não dá muito dano realmente Ela dá bastante dano no PvP Mas no PvE no geral ela não é muito boa Então talvez você vai precisar trocar esses dois aqui Mas caso você seja um jogador que tenha muitos heróis marciais Curta facção Com certeza o Clint vai ter que estar aqui E a One One pode ser substituído por algum desses que eu já citei Agora indo para o time 2 A gente tem pra mim um combo que é muito forte Só que só vai ficar forte realmente no late game Já quando você tem Lunomancia nos personagens E o recipiente 30 As joias golerosas nem são necessárias Que é o combo de Clareletel e Zilong Eu gosto bastante desse combo Quando o Zilong fecha a Lunomancia Certo? Porque ele vai conseguir estacar 50% de redução de dano Toda vez que ele fazer um roubo de vida Ou que ele tiver uma auto cura E no recipiente dele você já consegue isso E nas outras skills também Então você ter 50% de dano reduzido É muito bom Principalmente porque no time 1 Você já vai estar usando Masha Ou vai estar usando Rub Ou até vai estar usando as duas E daí você pode muito bem utilizar o Zilong como tanque Ou utilizar ele como um tanque falso Que seria colocar ele junto de uma Masha Ou junto de uma Rub Eu utilizo o Akai Mas a gente já vai chegar lá Vamos continuar falando do combo Sendo assim O Zilong com 50% de redução de dano Consegue tankar bastante Fora que ele estaca também dano Ele estaca dano e agilidade Na sua skill número 2 E a Eritel potencializa o dano E a penetração de todos os heróis E caso seja marcial Ele dobra Ela dobra a potencialização de dano Então ela deixa o Zilong ainda mais forte E no recipiente Ele já estaca a taxa de crítico Então ele vai dar muito dano E vai critar E quem aqui consegue prover bastante tempo Pra eles conseguirem fazer tudo isso Exatamente A Clara A Clara tem Hill A Clara tem Imortalidade Ela consegue dar todo o tempo necessário Pra Eritel e pro Clint começarem a estacar E entrarem no momento máquina de destruição Então eu gosto muito do combo deles 3 E aí a Hanabi e o Akai Eles são apenas suportes Se você prestar bastante atenção Eu sempre foco em 3 personagens Na torre marcial E os outros 2 são basicamente suportes O Clint eu até considero ele como um DPS Mas ele pode ser trocado por um Ancelote Que também ele atua como um DPS suporte Basicamente a Hanabi tá aqui Pelo stun e pelo bloqueio de regeneração de energia E o Akai tá aqui só por conta da Lunomancia Que quando o escudo da possível dele quebra Ele gera energia pra todo mundo E buff de ataque Então eu dou ainda mais poder pro Zilong E ainda mais energia pra essa rapaziada poder ultar Inclusive a Hanabi Cara, a facção marcial é Na minha opinião Uma das facções mais completas do jogo Ela tem tudo o que eles precisam pra rodar bem entre si E também é uma facção que vai te ajudar muito no PvE Todos os personagens ali Vocês podem ver que eu citei 10 personagens Mais de 10 até Contando Ancelote, Hayabusa Que são muito úteis no PvE Que vão te ajudar Você no late game Tendo uma equipe full martial na campanha Vai ser muito bom Você vai passar várias fases com muita facilidade E fora que a composição martial É uma excelente composição pra enfrentar personagens Como o Grok Como o Badang Como o Uranus Como o Gatote Que são tanques que na campanha Late game São muito insuportáveis Eles tankam bastante Então você ficar utilizando maguinho Contra esses caras Não vai ser muito legal Agora você utilizar atiradores Que tem na facção marcial Que se o potencializam demais Vai deixar muito fácil E eles também ganham Até que bem facilmente De Akash Na campanha É um belo counter de Akash Que você bota um on Pra trocar de posição com Akash Aí bota a Eritel e o Clint Pra macetar o Akash E pronto Acabou Não precisa se preocupar Sendo assim Montar composições da torre marcial Com personagem marcial É muito fácil Porque você vai ter que evoluir Claro Vai ter que evoluir no Museu Dora Vai ter que evoluir Por exemplo Também a Naná A Masha Aí você já evolui Ali um DPS Como Eritel ou Clint Que vão te ajudar no PvE E quando você vê Você já tem vários Personais marciais upados Na minha opinião Os únicos personais marciais Que você não vai ter Tanta facilidade Pra utilizar É o próprio Hayabusa Que o Hayabusa Pra mim Ele é só PvP No PvE Ele não dá dano Ele até dá silence Na Nomancia Mas assim Não ajuda muito O silence é bem rápido E tal No PvP Que isso realmente Faz alguma diferença Agora no PvE Que os inimigos Demoram muito Pra morrer Eu não vejo muito sentido O Lapu Lapu Dispensa comentários O Issanxin Com o Nomancia É até usável Sabe Mas a gente tem Tanto personagem Bom na frente dele Que você gastar O Nomancia No Issanxin Pra mim É um desperdício De tempo Tá ligado A menos que você Queira realmente Focar em personagens Diferenciados Como eu tô fazendo Na minha série Do começando do zero Mas pô Tem tipo nove personagens Na frente dele Dez personagens Na frente dele Que vão fazer muito mais Com o Nomancia Do que o próprio Sanchin Então acabou Fuscando o personagem Fora que a facção Marcial É uma facção Que sempre recebe Bastantes personagens Você repara bem É uma facção Que já tem muito boneco E tá chegando O Eamon E a Natalia E provavelmente Um deles vai ser Marcial Então vai chegar Mais um personagem Novo Que geralmente Já vem aí Um pouco melhor Do que a gente Já tem no jogo Que vai dar Uma ajuda também Como por exemplo Foi a Ruby Que é uma personagem Muito interessante Pra se utilizar Então cara A facção Marcial É uma facção Que não tem segredo A Torre Marcial É a torre mais fácil Do jogo Você consegue fazer Vários tipos de composições Funcionarem Os personagens Funcionam muito bem Entre si É só você realmente Buscar o melhor combo Pra você O grande ponto negativo Da Torre Marcial É que depois Do andar 450 Ali quando você Tá pelo andar 500 Obviamente Seus personagens Vão precisar de Lunomancia Saca Mas isso aí É o óbvio Todas as torres Os personagens Vão precisar de Lunomancia Pra passar Mas tem torres Como por exemplo A Torre Luz Que mesmo com Lunomancia Você ainda vai Passar mal Já na Torre Marcial Isso não acontece Se o teu personagem Tem a Lunomancia Ali Vai ficar muito fácil Você repara bem Todos os meus personagens Marciais Que eu estou utilizando No vídeo de fundo Tem Lunomancia E eu passo tranquilamente Agora na Torre Luz Mesmo com Lunomancia Você ainda dá ali Umas engasgadas E não fica tão fácil Assim Então é isso pessoal Nesse vídeo aqui Eu quis até também Mostrar um pouco Pra vocês Que a facção Marcial É uma facção muito forte Pra você começar o jogo Pois ela vai te ajudar Muito na campanha É uma facção Que vai dar aquela Acelerada Pra você Mas que se você For jogar PvP Talvez ela não seja Tão interessante Porque hoje em dia Poucos personagens Marciais reinam no PvP É mais tipo Clara Hayabusa E talvez um pouquinho Ali da 1x1 Mas as outras facções Acabam lutando mais Mas no quesito PvE Você consegue montar Composições muito interessantes Utilizando Marcial Eles só não são muito bons Na miragem desenhada Miragem desenhada Como é um modo Mais de controle De grupo Você não consegue Jogar muito bem Com personagens Completamente de dano Saca? Ainda mais dano em alvo único Como é o caso Da facção Marcial Então é uma facção Ali que ajuda muito No PvE Mas em determinados locais Não vai ser tão legal Eu quis falar um pouco mais Sobre a facção Marcial Porque é uma facção Que eu tenho um pouco Mais de experiência Foi a facção Que eu comecei a jogar Então eu já passei Por todos os perrengues Que a gente pode ter Utilizando eles Então só queria Deixar claro aqui Pra vocês E no mais é isso No nosso próximo vídeo Vou estar trazendo aí A última torre A torre elemental E depois a gente vai conversar Sobre as torres Ordem e Caos E é isso Se você gostou do vídeo Não esqueça do like Se inscrever no canal E eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu